O que é isso aí galera, vamos pra mais um vídeo do canal né, vou trazer um vídeo aqui galera da final do campeonato do curso E mano, vocês sabem aí que as inscrições para o mês de junho já estão abertas, acessar o link da descrição você já pode estar fazendo aí garantindo a sua vaga para o próximo mês Estou mais uma vez aqui com o Elvis e o Elvis, que vai estar comentando comigo aí velho, tá aí Elvis? Tô, 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 tô Elvis tá morrendo galera E pelo lado TR galera, vem com o Danielzinho, o Neyda King STT, o Fosset, o Gordo e o Fav nelas Pelo lado do CT vem o Gringo, o Kazen, o Fallen, o Lug e o Suki Então galera, vamos lá para mais uma final do curso aqui né, ver o que essa galera vai mandar aí, vamos ver se eles vão mandar bala aí né, cadê? Tem um audiozinho aqui, porque sem áudio não dá para ter emoção no jogo nem na narração E já vai deixando aquele like aí para estar fortalecendo aí velho E aí né, Slow City É, mapa... É, mapa... É, mapa... É, mapa totalmente TR, como é que tá? Cara, é, esse mapa para mim é totalmente TR, entendeu? Mas se o CT souber trabalhar bem e o... Principalmente o dual do time CT, ele faz muita diferença nesse mapa Tô meio que querendo me gripar galera, por isso que eu não tô gravando vídeo esses dias aí velho Tô meio ruim mano É, eu tô melhorando agora na verdade né, minha voz já tá melhorando Mas vamos ver o que vai acontecer aqui né, Danielzinho aqui já tá indo aqui pra... Pra ponte aqui ó, já chegou fazendo uma beriba ali O Suki tá ali, bora ver que vai, bora ver com essa trocação aqui que os dois trocaram fapa hein O Suki já tomou muito dano aí, o Suki já morreu da granada ali pelo Fossete A galera tá passando rápido ali pela B, Danielzinho já meteu o pé mesmo, já tá lá perto do hotel Tá fazendo a sua entrada agora no hotel, já vai cair ali pelo meio E lá na usina já tem hein, como a gente consegue ver essa conta aqui é GM galera, a gente consegue ver Como se fosse um A, é só pra transmissão essa conta A galera já tá fazendo plant ali ou não? Não tá fazendo plant ainda não O CT ainda tá, o back do CT tá meio lento Focar no Fallen é que vem se destacando bastante O Fallen passou a crise aí, tava brilhando esses dias A gente vai morrer de lado ó Passou a crise de lado, nossa senhora O Fallen pegou o Fallen de lado, o Fallen puxou a crise, mas o Fallen acabou vacilando agora puxando a faca Sobrando apenas o Kazen galera Kazen um contra quatro, agora vamos ver se o Kazen vai levar a melhor Muito difícil pra ele E a salga aí filho Da horinha É, exatamente, agora o Kazen tá indo ali pela ligação Já vai dar de frente com o Ney Já levou o primeiro, será que é o highlight do Minho Kazen no primeiro round da final? Já levou o primeiro hein, já estourou o bairro ali Agora já sabe que pode ter alguém ali pelo meio Já puxou ali, já deu uma rodadinha no boneco dele Mas tentou ver se tem alguém na rua Já perdeu muito tempo e vai ficar difícil pra ele Vai ter que engolir o hotel E vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa Os caras tão cercando ele ali O Daniel Azul chamou a atenção O Gordo pegou ele de lado E fez a primeira animação 1x0 pro TR É isso aí, vamos ver se o CT vai conseguir acordar Ou andar bem mais rápido É, exatamente O cara, o cara da ponte ali tomar cuidado com as granadas e tal Se ele morrer fácil vai ser difícil aí Já deu uma recuada Agora o Danielzinho tá avançando mais uma vez O Danielzinho é o cara que tá sendo o primeiro ali Passar no rush da ponte Vai estourar o táxi ali pra não correr nenhum risco, né De a granada vir, acabar atrapalhando O Suki já puxou uma SC mais nossa Que bala do Danielzinho pra cima do Suki Mais uma vez Levando o Suki, vacilando aí O Ney leva o Lug E o Fallen ainda consegue levar o Fawcett mais uma vez Mas é 3x4x3 Pra equipe O Ney tá trocando ali com o Kazen Agora o Ney derrofou muito O Ney levou um O Danielzinho levou outro Sobrando de novo apenas o Fallen Fallen vem com a sua dual crise ali Agora tentou trocar E o Gordo levou ele mais uma vez 2x0 pra equipe do TR É que eu vou falei Os map é bastante TR Se o CT não acordar agora Vai ser difícil pra eles, ó Ok, vamos lá É isso aí, mano Vai jogar o TR E pressionou 5x0 É, exatamente Se continuar assim Vai ficar muito difícil pra eles Os cara abrir um 5x0 Já complica Vamos ver como é que tá avançado aqui na Parece que o Gringo tá dando uma avançada ali Mas o Favio tá ali Nossa, o Favio puxou a grada Na hora errada Gringo já conseguiu fazer a eliminação O Fallen conseguiu levar o Fawcett Agora vamos na tela do Fallen Fallen deu uma avançada ali, hein Fallen deu uma agressivada Mas tem um lá na ponte O Ney já levou ele O Danielzinho levou o Suki Agora o Lug tá ali marcando o meio O Lug já tá trocando de frente com o Gordo O Lug levou a melhor agora O Danielzinho vai chegar ali pelo hotel Vamos ver quem vai levar a melhor O Lug ou o Danielzinho, galera Ó, essa trocação do Danielzinho Tá esperando ele ali, ó Vamos ver o que vai rolar aí O Lug subiu de lado Nossa, o Senhor O Danielzinho pegou de lado Mas não conseguiu eliminar O Lug levou a melhor Sobrando só o Ney E o CT e o Kazen Leva ele E consegue fazer um round, hein Pra respirar, hein Ó, buscaram rápido agora Pra o pessoal não conseguir Avançar, velho Pode puxar cada esse round É, mas tem que fazer pelo menos Uns três rounds, velho O CT, porque senão Mesmo assim fica muito difícil Aprendendo quem ganha o primeiro round Conta demais Agora o cara tá trabalhando Com o M5 ali no ferro É, o pessoal tá trabalhando bem ali Vamos na tela do TR aqui Vamos ver o que o Gordo vai fazer O Gordo tá querendo ir pro ferro ali, hein Tá todo lagado Eu tô lagado, velho O PB tá lagado Não sei, velho É um dos dois Acho que é o PB, velho Meu Deus do céu, velho Laga agora não, PBzinho O Gordo vai morrer na granada O Gordo morreu pelo Lug O Ney alevou o Suki Agora ele devolvendo a eliminação O pessoal tá entrando ali Tá na trocação O Lug conseguiu matar o Forsett Mas o Ney matou ele Agora 3x3 novamente O Kazen tá sumindo ali no HP O Danielzinho leva o Kazen Sobrando 3x2 agora Só o Gringo e o Fallen Mas o Fallen tá bem posicionado O Fallen tá vindo pelas costinhas ali Mas o Ney tá lá do outro lado Não viu ele Agora o Ney viu Mas o Danielzinho levou o Gringo Sobrando só o Fallen Avistou o Fav E já levou o Fav Agora um x2 Ficou muito difícil pra ele Os caras já tão correndo pra A E aí quando ele for da back Ele vai perder muito tempo Eu acho, velho Vai ser difícil ganhar esse round Ele tá achando que os caras tão no B ainda, né É, eles acham que os caras tão marcando ele, tá ligado Que os caras sabem que ele tá de crime Mas os caras já tão no A Bom, não vejo com ele É, ele aplantou É, os caras tão no ganhar round Os caras não são bobo não Aí cê é difícil de ganhar Tá sem time, né? E o Ney consegue levar o Fallen com a sua SC 2010 Ney jogando muito bem E é o destaque da equipe do TR aí com o 7 barra 2, velho E pela equipe, ô E pro... É, e o Lug tá jogando bem do outro lado Eu falo, hein, também Vamo ver o que acontece Os caras gostam da ponte ali, hein, velho Os caras tão forçando bem a ponte Tão conseguindo passar E os caras não tão reforçando É, eles tão conseguindo fazer a eliminação ali Exatamente Mais uma vez, lavar os caras pra ver O Kazen tá avançado ali na porta de ferro Não sei se ele tá escutando o Gordo ali do lado dele E o pessoal tá entrando pra B novamente, hein Novamente o pessoal entrando pra B A tentação do Lug ali com o Gordo O F7 chegou também Ah, se o Kazen avançasse Vai Kazen, não demora O Kazen demorou O time dele morreu O cara matou O Fabi tava só na corte esperando ele Agora sobrou só o gringo e o Fallen Mais uma vez Eu acho que era pra esses caras Terem colocado o Fallen pra B, velho Colocava um Chris ali Já que os caras tão forçando muito, tá ligado Tem que colocar o Chris onde força mais ali e tal Pra tentar dar um suporte Dar um back mais rápido e tal Fazer uma recuada pra vir o Beck junto E mais uma vez Hald da equipe da TR 4 a 1, hein E o Ney mais uma vez foi na eliminação Ele, o Danielzinho e o Fav Nela tá jogando muito bem Fecha na caixa, fecha na caixa, fecha na caixa 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 Lá vai ponte de novo O Ney já levou mais uma vez o KZN Vamos no Ney aqui, velho Cadê o Ney? Ney é o destaque da equipe do TRD Ney jogando muito bem Ney da King e STT, filho Tem até o STT na tag ali Já avistou o Fallen ali Mas o Fallen conseguiu levar ele Valeu, Fallen Fallen avistou o Danielzinho Tava numa trocação intensa Mas o Danielzinho consegue levar ele O Lug consegue levar o Danielzinho O Gordo leva o Lug Agora o Fav leva o Suki E sobra só o Gringo 1 contra 5 E vai ser muito difícil pra ele ganhar, velho Quase impossível Tá com pouco HP Os caras já vão plantar na B Ele vai ter que dar back Vai ter 3 caras mirando nele Se der a cal que ele tá rofado Alguém já vai querer engolir ele Aí, ó Fossete do lado dele, aí, ó E o Fossete muito esperto Sabia que tinha rofado ele Acaba com ele E vira 5 a 1 pra equipe do TR É, aproveitaram a vantagem, né, ó Aproveitaram o lado do mapa Trabalharam bem Souberam trabalhar onde estavam Os caras que estavam Nossas posições e tal E forçaram no lugar certo E conseguiram fazer um belo TR Agora é o TR conseguir fazer isso E lembrando, galera Quer participar do curso Ganhar premiação top Tá ligado Mano, eu faço 3 campeonatos interno 2 campeonatos Depende do mês Muita gente aí Vai pro final do canal Pro vídeo aqui do YouTube Tá ligado Pra dar uma divulgada Pra você ser visto Mais no competitivo e tal E só esse é só Link na descrição Ou a página curta do Netank Vai ser direcionada, velho Vamos aí Também tá meio lagado Eu acho, velho Lembrando, hein, galera Quem quiser comprar cash seguro e rápido Compra na STT Revenha de cash Acessa link na descrição E aí você consegue receber seu cash rápido Você manda o comprovante lá na página Faz no depósito Seu cash na hora Fala aí, Elvis O Elvis trabalha lá comigo Lá E não é rápido, Elvis? É uma medida entre a TS Se quiser ser mais rápido ainda Exatamente Da entra a TS Lá vai ser registrado Vai participar dos mix exclusivos Lá do TS Também Que eu vou estar participando O Gordo já levou Falem agora O TR já começou mal, hein, Elvis Saiu, perderam 5x1 E começaram a eliminação Perderam a eliminação Estão jogando diferente do outro time, né Estão jogando Esse time aqui Estão jogando mais passivo Outro time estava bem mais ativo Estava rushando rápido Estava rushando rápido Vamos ver se vai dar certo aqui, né Já perderam um cara E vamos ver Se eles vão conseguir trabalhar aqui, velho Isso aí, mano A ponte do CT está recuada Mesmo se o TR está marcando ainda Nem Não, não Não, não Não, não O Lug fez granada ali Nada A granadinha O Ney já levou o Suki Olha como o round está ficando difícil O Fosset está em cima de Chris ali, hein O Fosset está em cima da negócio de Chris O Kazen conseguiu levar mais O Fosset já levou outro E agora sobrando 2x4 E o TR em total desvantagem O Ney já vem na costa ali Já vem acertando o gringo Não, vai morrer de lado Nossa, o Ney ainda cagou no gringo Matou o vara Nossa senhora Que highlight do Ney Jogou demais, Elvison Você viu essa trabalha que ele deu? A primeira foi até cagada Mas essa segunda foi uma linda puxada de mira Que reflexo do Ney aí Falou pra mim que ficava treinando bem E até agora pra mim está sendo MVP do dia Isso aí mano, jogou muito de CP De TR É Agora eu vou jogar com o CP 3x0 Exatamente, só avançou depois Não foi no começo do round Avançou quando o time dele estava com total desvantagem Mandou bem Isso aí mano, o TR vem no meio do vídeo É, agora é O round é GG É, o Suki já está com 11 de vida É, o Suki já está rafado O Danielzinho está avançado ali O Danielzinho levou o Suki já Suki mesmo rafado ficou pulando reto Não entendi muito O Ney já levou o Fallen E será que vai acabar nesse round? Agora o Ney já está avançado ali pelo meio O Fosset está querendo dar uma avançada ali pela padaria Mas o Suki está esperto nisso né Agora o Favio leva ele Sobrando só dois O Kazen e o Fosset O Fosset passou reto ali Opa, o Kazen e o Lug Desculpa galera O Fosset que avançou já morreu ali E sobrando agora apenas 2x4 Vamos ver o que eles vão conseguir fazer E o Favio nela está fazendo um trofado É, o Lug conseguiu levar mais um Olha aí, será que vamos buscar um round? É alagado, velho Vamos ver Lembrando que o Ney de King está Com 11 de vida né Mas está no ponto, está na posição boa Vamos ver né O que vai rolar nesse round aí O Danielzinho está ali Como não quer nada O Lug já conseguiu levar o Que virada é essa? Será que vai ser 2x4? Nossa senhora! E o Kazen e o Lug Garante mais uma eliminação E o que era 2x5 Virou um 2x1 Inacreditável Agora o Ney vem dando backup ali E o Lug leva E que highlight dos dois Elvison Que highlight Não desistindo Mesmo sendo o último Poderia ter sido o último round Para o time dele Ele não desistiu E buscar o round Filhar uma roca Não desistindo Filhar algumas moçades Isse o filme Filhar várias Filhar várias Filhar várias Filhar as moçades Filhar Filhar as moçades Filhar as moçadas Filhar as moçadas Filhar as jovens Filhar as moçadas Agora o Suki tá trocando com o Danielzinho ali, ó Mas acho que o Danielzinho já levou o Suki Não sei pra que que eles tão forçando só em 2 de vez subir O Ney já levou o gringo agora Mais uma vez 2x5 Será que o Fallen o Kazen vai levar de novo? E o Fallen já levou E esses caras gostam de sobrar 2x5 O Fallen já levou 2 Aí o que era 2x5 é 2x3 O Fallen tá subindo no ferro ali Já subiu com tudo ali Já fez uma grana Vamos pra chamar a atenção ali, né? E vamos ver se o Kazen vai trabalhar bem, velho Falei chamar a atenção Voltou, tá voltando ali pro meio Vamos ver o que rolar Também tô achando Todos vão entrar junto o ferro, é isso mesmo? Exatamente Entrou ali no ferro Não viu ninguém ainda Opa O Kazen conseguiu levar Olha isso, olha isso Mas entrou de lado Kazen pro Fallen Agora sobrando só o Fallen Se terminar GG, galera Ai, caralho E o Fallen leva E garante a vitória Para o time dele Mas, porra TR jogou bem Eles vacilaram ali Mas jogaram muito Jogaram bem Parabéns as duas equipes Aos vencedores Gordo Ney da King SCT O Fallen Danielzinho Favit Todo mundo que chegou na final Lembrando Se quiser fazer o curso aí Pra tá aprendendo o competitivo Melhorar seu jogo Tática avançada Recuada Telo vocês It5 Pra dar dica também Ajuda em controle de recorde Tudo que for possível Acesso no link da descrição Se você quiser comprar equipamento Anuseato Use o cupom Tenho aí Pra ter desconto lá Tem meu mouse Que é o D E a chroma Tudo Tem meus equipamentos lá Se você quiser Comprar a TSA Na BBhost Também Clica no link da descrição E usa meu cupom E lógico Se você quiser um cash rápido Onde você pega a conta Vai na lotérica Deposita e recebe na hora Que é muito mais rápido Que é um game Ao mesmo preço Galera Isso mesmo O mesmo preço De um game Só que a gente envia na hora O pin Acesso o link Da SCT Revena de cash Tamo junto É nóis E fui Tchau